Olá, queridos! Bem-vindos ao nosso canal, o único no mundo que aumenta a tua frequência pra você co-criar tudo, você se tornando um holo co-criador de tudo. E o vídeo de hoje nós vamos falar sobre fracasso. Top, né? Então eu já quero falar pra você que se você não está inscrito, inscreva-se aqui e não esquece de ativar as notificações porque a nossa programação tá mega incrível. Eu não tenho dúvidas que vai te levar pro teu próximo nível de consciência, ok? Vamos falar sobre fracasso? Eu recebi essa pergunta e achei muito interessante porque era aquilo que me questionava também. A dor do fracasso está destruindo você? A dor do fracasso está destruindo você? Vamos analisar. O que você sente quando você sentir fracassado? É isso mesmo. Perguntas. Sempre que você faz uma pergunta, a função da tua mente é trazer uma resposta, sabia? Olha que inteligente que a mente é. Nós chamamos isso de holo, de aformações. Não é afirmação? A afirmação, ela tem uma palavra que afirma algo. Eu sou saudável. Ponto. Acabou a comunicação. E se eu perguntar, por que eu mereço ser saudável? Minha mente fica, ah, é verdade. Perceberam como, ó, eu sou, vamos lá, eu sou rico. Ok. Acabou a comunicação. Por que eu mereço ser rico? Percebeu como fica num looping? Porque a mente vai ter que te dar a resposta. Vamos fazer uma, ó, vamos fazer uma, vamos entender o que eu estou falando, porque, pra gente falar, pra falarmos de fracasso, quanto ele destrói tua vida e o que é realmente fracasso, tem que entender o que é fracasso. Né? Fracasso não diz nada. Tem que entender qual é a informação e o significado do fracasso. Vamos entender como que a tua mente funciona. Feche o olho e você vai fazer uma pergunta. Primeiro você vai dizer, eu sou milionário. Eu sou milionário. De novo. Eu sou milionário. O que que a tua mente respondeu? Eu vou dizer o que ela respondeu. Ha, ha, ha. Acertei? Não sou nada. Eu sou um fracassado. Eu nasci pra ser um perdedor. Eu nunca vou... Faz sentido? Vamos tentar de novo? Feche o olho. Por que eu mereço ser milionário? Por que eu mereço ser milionária? Você entendeu a profundidade disso? Se você não entendeu, eu vou tentar te ajudar. Presta atenção. Por que eu mereço ser milionária? Por que você se dedica? Porque no teu final de semana, ao invés de dormir até meio-dia, você levanta, você vai trabalhar, você vai gravar, você vai estudar. Porque enquanto tuas amigas estão na festa, você está estudando. Porque quando os teus filhos vão dormir, você tem forças de levantar e continuar trabalhando, estudando, para realizar os teus sonhos. Porque quando sobrou, 500 reais, você investiu naquele curso que você queria tanto fazer. Porque você entendeu que um curso pode mudar totalmente a realidade que você está. Porque quando você não tinha mais forças, e quando você acreditava que você era um fracasso e que você não ia mais conseguir, você leu mais um livro, você assistiu mais um vídeo, você foi para o YouTube e você viu mais um vídeo, que te levou novamente para o próximo passo. Sempre que você faz uma pergunta, a função da mente é te trazer uma resposta. Ela trabalha 24 horas para buscar a resposta. Às vezes ela tem um arquivo instantâneo, às vezes não, mas ela vai trazer. Talvez ela tenha te dito... Eu acho que eu não mereço. Ótimo. Porque a primeira vez que eu fiz essa pergunta, por que eu mereço ser milionária? Eu queria tanto, 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 tanto dar certo. Eu estava fazendo de tudo, e certamente você sabe o que eu estou falando. Eu fazia de tudo igual você, porque se você está assistindo esse vídeo, é porque você está em busca. É porque você está agindo. É porque você está indo atrás. É porque algo no nome desse vídeo, meu Deus, a dor do fracasso está destruindo minha vida. E a Elaine está falando de milionário. Isso. Por quê? Porque a gente... As motivações humanas é dor e prazer. É dor e prazer. Isso é psicologia, isso é motivação humana. Então, eu estava lá como um fracasso, e eu queria sim ser milionária, eu queria sim ser rica, ou então eu queria ser bem-sucedida, não importa o nome que você vai dar. E quanto mais eu fazia, as coisas mais pioravam. E teve um dado momento que eu pergunto, mas por que eu mereço ser um sucesso? Mas por que eu mereço ser rica? E naquele momento eu entendi que eu não merecia. Eu não estava no meu melhor. Eu ainda estava dormindo até o meio-dia. Eu ainda escolhi estar na festa do que ler um livro. Então, no grau de merecimento, de dedicação, será que realmente eu estou fazendo aquilo que tem que ser feito? E aí, a pergunta me trouxe que não. Eu poderia fazer muito mais, ou então mais bem feito, ou então mais organizado, ou então mais dedicado. Pra que eu pudesse realmente ter resultados. Porque se uma pessoa tem resultado, se uma pessoa tem a resposta, ela é igual pra todos os bilhões de pessoas na face da Terra. Porque as leis do universo são iguais pra todas nós. As leis do universo são iguais pra Elaine como pra você. Se a Elaine conseguiu, isso te dá o direito de conseguir também. O que significa que tremei você, significa apenas que você está fazendo algo de errado. E que você pode acertar a cada momento, em cada novo vídeo que você assiste. Então, isso me faz mudar o meu comportamento. E quando eu mudo o meu comportamento, meses depois de eu fazer a pergunta, é essa a resposta que eu tive da minha mente. E sabe o que aconteceu nos minutos seguintes? Eu chorei igual criança. Porque eu entendi naquele momento que eu era merecedora. O ponto é, quando você atinge o merecimento, acabou. Dane-se. Salve-se, céus e terras. Porque realmente, você conquiste aquilo que você quer. A dor do fracasso está destruindo você? Então, vamos identificar pra gente ir pra fase final do livro. Do nosso vídeo. O que você sente quando você sente fracasso? Pergunta porque a mente responde. Como você se sente? Pergunta pra você. O que eu sinto quando eu me sinto um fracassado? Me sinto triste? Me sinto desesperado? Eu sinto injustiça? Ponto. Não importa o que vem. O importa, importa. É você identificar a dor que está destruindo você. Pingo. Esse é o foco do vídeo. A dor do fracasso está destruindo você? Está. Mas que dor é essa? É esse que é o ponto. Certamente tem muitos outros vídeos aqui pra você aprofundar o que é fracasso, o que é dor. Esse vídeo quer mostrar pra você que dor é essa. Vamos de novo? O que eu sinto? Elaine, como eu me sinto me sentindo uma fracassada? Vai pra esse local com essa voz de autoridade, essa voz de fracasso. Como me sinto me sentindo um fracasso? E sabe por que eu usei a palavra injustiça? Porque eu sentia isso. Quando eu me senti uma fracassada, eu sentia que era injusto. Era injusto. Porque eu era uma coitadinha, porque eu fazia de tudo e o outro tinha isso e aquilo. Se eu acho injusto, o que eu estou vibrando? Código de barras, Elaine Oribius. Frequência vibracional? Vítima. Bingo. Vítima. Vítima é polaridade contrária de um vencedor. Do sucesso. A dor do fracasso está destruindo você? A dor é a vitimização. Vítima é quem coloca a culpa dos seus problemas no outro. Existe um nome pro teu problema? Chefe, marido, pai, mãe, então você é vítima. Diga pra você, eu sou vítima. Porque a partir desse momento você muda essa história. Né? Identificando qual é a dor, identificando qual é o problema, você muda isso instantaneamente. Qual é a polaridade do sucesso, da riqueza, do dinheiro, da frequência milionária? É você ser 100% responsável por tudo que está na tua vida. Quando você é um fracasso, você diz, a culpa é do meu ex-marido. A culpa é daquela mulher que destruiu minha vida. E quando você é um sucesso? Mérito meu. Eu sou um vencedor. Uau! Parabéns! Que bonito, né? Que bonito! Então agora você vai dizer, é mérito meu esses problemas todos, esse fracasso todo. Então, se eu sou responsável por isso, a partir desse momento, da onde que eu estou, eu vou começar a mudar toda essa história. É isso mesmo. Porque você acabou de descobrir qual é a frequência do fracasso. É a vítima. Basta você subir um nível, pra você sair exatamente do local onde você está. E você consegue subir esse nível de várias formas. E eu vou te dar uma dica, pra você não sair desse vídeo sem levar uma ferramenta na tua mochila, na tua mochila cósmica de experiências vivenciadas nessa vida. Gratidão. Mas é uma gratidão diferente. Porque gratidão por gratidão não sobe o teu nível de frequência. Mas gratidão, gratidão de alma sim. Então antes de dormir, antes de dormir, pra eliminar essa dor do fracasso que tomou conta da tua vida, você vai simplesmente ser grato por quem você é. É dizer, gratidão pela minha inteligência, pela minha sabedoria, pela minha honestidade. Por eu estar buscando, por eu estar buscando solução pra tudo aquilo que está acontecendo na minha vida. Isso, é pelo teu ser. Gratidão pelo teu ter. Sabe o que é gratidão pelo teu ter? É você olhar aquela pia, louça, lotada de louça suja pra lavar. E você olhar pra lá e dizer, obrigada pela louça suja pra lavar. Porque você tem louça suja. É porque você tem louça. Porque se tem aquela pia cheia de louça suja, é porque tem pia. É porque tem água. É porque tem detergente. E isso é gratidão pelo aquilo que você tem hoje. Mesmo que seja apenas um tapete pra dormir em cima. E a gratidão do fazer. Ser, ter e fazer. A gratidão do fazer vem da onde? É você ser grato por estar assistindo esse vídeo. O que você está fazendo pra mudar esse fracasso que você se encontra? Quais são as atitudes, ações e comportamentos que você vem fazendo, fazendo, agindo? Pra que você possa dizer, obrigada, criador, pelo vídeo que eu assisti, pelo livro que eu li. São as ações que você está fazendo pra mudar esse fracasso. E quando você tem esses três níveis de gratidão na tua alma, você já consegue mudar um nível de consciência. E a tua frequência muda instantaneamente. Ok? Era isso que nós tínhamos pro vídeo de hoje. Viu como é fácil, quando nós temos conhecimento e consciência, entender o que está acontecendo na nossa vida? Então, se faz sentido pra você, também faz sentido pra alguém que você conhece. Então aproveita e compartilha esse vídeo com alguém que precisa também essa informação pra mudar realmente a vida, deixar de destruir os teus sonhos e começar a cocriar uma nova realidade a partir de agora. Também vou te convidar pra fazer, pra dar o teu like, curtir esse vídeo, comentar aqui embaixo. Porque eu quero com que você me conte o que estava destruindo a tua vida, o que estava, porque você não é isso. E o que você determina a partir de agora. E já me conta aqui quais são os teus três níveis de gratidão. Já documenta, já escreve, porque eu quero saber. Compartilha comigo primeiro e depois você se conecta com a fonte. Fechou? Então é isso, gente. Gratidão com muito amor, com muito carinho. Não esqueça de você curtir aqui. Então é isso. Gratidão por ter me assistido. Um beijo de luz. Tchau.